Olho para a chuva Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ela vai contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh chuva, trago o meu amor Chuva, chuva, trago o meu amor Você chuva, trago o meu amor Você chuva, trago o meu amor Chuva, chuva, trago o meu amor